Eu posso dizer para vocês, a preparação física do Grêmio é muito boa, capitaneada pelo Heverson. Nós temos toda uma parte de fisiologia, de fisioterapia extremamente competente, o nosso DM, seguem todos os protocolos que qualquer outro clube segue, não tem maiores diferenças, o Renato até pontuou isso e pontuou com razão. Nós temos todos os controles, todas as tecnologias desempenhadas em favor dos atletas, mas às vezes as coisas não acontecem, não acontecem. Ninguém está preocupado por saber, por exemplo, se determinado atleta está com um filho pequeno em casa, recém-nascido, se teve alguma intercorrência e se isso interfere no sono. Seres humanos, né? Então, assim, cara, a torcida e a opinião da torcida é intocável, intocável. O torcedor pode dizer o que ele quiser. Nós é que temos a responsabilidade, enquanto dirigentes, de separarmos o que é real e o que é uma manifestação, um desejo da torcida e assim deve ser interpretado. E aí Tchau, tchau.